Salve, salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Saudações a todos! Aqui estou na roça! Galera! Tô aqui numa fazenda, deixa eu descer esse caminhão aqui, vou descer Tô aqui numa fazenda Fazenda Tamacavi Eu tô no sertão do Mato Grosso Na região aqui de Querência, Alto Xingu Porque o trajeto meu aqui foi a 158 Olha o que que acontece Eu vim, o caminhão tá carregado No último vídeo aí eu tava lá no, as margens da rodovia no Alto Araguaia Alto Araguaia não Na Garça Branca eu tava indo pro O Alto Araguaia Descarregar E aí o caminhão tava quebrado lá Na beira da pista né E aí Eu descarreguei no Alto Araguaia E vim pra esse carregamento aqui Aí Eu vi que ele tratou ali hoje cedo Aí eu Não tive como fazer o vídeo que eu tava carregando E aí eu fiquei aguardando a nota E esse trator sumiu Agora que eu peguei a nota Que eu saí da balança ali Que passa pela balança Olha o trator aqui pertinho Da onde eu vou passar Aí vocês já sabem né Interrompi Interrompi não Vou fazer uma pausa aqui Pra fazer o vídeo do trator Ah Eu vou deixar passar Uma oportunidade dessa Olha o que que eu vou fazer Pra ajudar ele aqui Tem uma peça de ferro aqui Bem na onde ele vai plantar Vou aproveitar Vou tirar Olha Ele tá vindo ali com a plantadeira E essa peça aqui Não vai Não vai colaborar né Tem até o rastro aqui no chão Aqui é onde ela Engastaiou na boca da Da colheitadeira Ele tá ali Tá plantando Esse trator ali é um Stiger Vamos ver qual que é Vamos lá perto ver qual que é Nós estamos na roça Não podemos perder Essas oportunidades Vamos lá Eu descansei a tarde Dormi um sono Hoje eu vou tocar bastante Aqui onde eu tô Eu vou Seguir aí Na 158 Passar em Barra do Garças E sair lá Vou levar de novo Essa carga lá pra Alto Araguaia Ei galera Tamo aqui Ei operador Beleza Esse é o Henrique Ele é o operador Ele desce pra catapelar de pau Engarranchando nos discos Ei galera Vai lá Henrique Vou filmar você aqui Esse é o É o Stig 420 Ah mas aí é bruto Menino Olha o tomando esse trator Nossa É bruto hein Esse é gigante Ele vai vir ali Vou sair da frente Olha o tamanho Dessa plantadeira O trator parece que nem tá andando Tanto que o pneu é grande Mas olha a velocidade Que esse trem anda Acho que deve estar andando aí Nos 10 km por hora Aquele pedaço de ferro Que eu tirei ali Já vai ajudar ele Porque ele tava atravessado Nossa Ia dar um B.O. E ele tá sozinho Ele engastai os trens ali no disco Ele desce e ruma Ele tá fazendo plantio aqui Do Safra Safrinha de milho Hoje é 12 de 12 de Março de 2024 E vou esperar ele dar a volta ali Vou filmar mais uma vez Só que agora eu vou subir Em cima do trator E lá vem o bruto Aí rende serviço hein Ele tá doido rapaz Ah chique demais O trator nem faz barulho Nem zoada não faz Agora eu vou entrar nele Agora eu vou pegar a carona aqui Com o bruto Acho que tá geladinho aqui dentro Tá bom hein Tirar a botina Vamos embora Nossa Vamos barcar só um pouquinho Gastou eu de novo? Quantas linhas? 45 45 linhas Essa rende serviço hein Você já andou tudo isso aqui hoje? Já Rapaz eu vi esses caboclo ali Mais cedo Bem aqui perto do armazém Ah Andou essa roça inteira Até uns 200 e Quais 300 hectares Com esse brutão Rapaz Amor Tá vendo aí Eu não podia ir embora Sem fazer o vídeo Com o maquinário dele Essa plantadeira É bruta Cara Tá louco Primeira vez então A bordo aqui do Tá no piloto né É isso aí hein Obrigado por ter deixado eu Dar uma volta na ferramenta E trabalha sossegado hein Parabéns aí cara Pela sua humildade De deixar eu fazer o vídeo E parabéns pelo seu sucesso Aqui que tá acompanhando uma marca dessa Que aqui é profissional É É o 420 hein É o Steiger Eu falei Steiger Falei errado né Vamos corrigir então É o Steiger 420 Que é esse Esse que é Que ano que é Sator É do ano passado Só fez uma safra Prantou a soja Do ano passado E agora tá plantando milho Rapaz É louco Eu carreguei oi cedo Agora que a nota veio sair A visão do operador é essa aí galera Agora ele vai fazer a A manobra Nossa é muito top cara Aí depois você vem fazer só as cabeceiras né É Eu também sou operador de máquina Henrique Também é? É Só que eu nunca entrei num trator desse aqui não Vixe Primeira vez que eu Entro num trator desse Eu já vi muito de De perto Mas entrar Eu tô até emocionado É top viu galera Esse tem uns pneuzão hein Eu já vi dos pneus mais estreitos Mas esse aqui tem uns pneus gigantes cara E eu sou apaixonado por maquinário agrícola né cara Aí Cara ela é muito grande essa plantadeira Ela é bruta cara Por isso que você Por isso que você rendeu o serviço Aí você tem uma ferramenta Uma ferramenta séria de trabalhar Colocou no rumo certo ali Soltou de novo no GPS Pronto Vou largar a mão do volante E vai simbora E um detalhe né cara Você não escuta quase nada de barulho desse trator Essa Essa eu ganhei Essa eu ganhei um ano hein Rapaz Olha aí Vamos lá Trecho curtir Não dá nem gosto né Não dá nem sono né Não dá nem sono né Você bota o pé pra cima aí E vai embora né Olha lá onde tá a risca Cara Não dá nem pra ver Tá podendo separar ali Vou aproveitar e vou descer Eles demoram muito pra tirar Hein galera Então nós Tive que parar de fazer o vídeo aqui Porque O pessoal vai tirar a semente Henrique Obrigado viu cara Obrigado por ter deixado eu Dar uma volta nesse bruto Cara Esse trator é gigante Vou ficar pertinho deles Pra você ver aqui Ó Eu sou grandinho tá 1,80 Não vai contar só pra cima Pra os lados Vamos pra lá não Né Aí galera É muito top Olha o tamanho Desse escapamento Silencioso desse trator Por isso que não Não faz zoada O ar retorna quente Ali Pro motor É isso mesmo É Tem uma captação De ar quente Aqui do escapamento Passa pro outro negócio Que eu não sei o que que é E vai pro motor de novo É o Steiger 420 Registro feito com sucesso Agora eu vou seguir O meu destino Feliz Porque pude registrar Um vídeo dessa Belíssima máquina Isso é uma beleza Aí bem na hora que eu tô fazendo o vídeo O telefone meu Tá dizendo que vai Vai desligar 4% de bateria O vídeo força né Mas já tá feito o vídeo Tudo de bom pra vocês pessoal Essa é os É o privilégio de rodar por aí Nas roças Tá sempre em contato com os maquinários Aí eu sei que a galera gosta Tá aí pessoal Trator case John É É Steiger né Trator case Steiger 420 Com uma plantadeira gigante Trator zão zero hein Plantou soja Ano Ano 2023 E agora plantando No meio 2024 Top E eu vou ali pro meu bruto Tá ali me aguardando E a gente vai Cholerar aqui Entregar essa mercadoria lá na LDC de Alto Araguaia Tudo de bom pessoal Gratidão sempre Eeeh Rapaz Bom demais Tudo de bom Tudo de bom Obrigado.